Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Oi, gente! Eu sou a Dani Birita. E eu sou o Sua Live. Nós estamos aqui na nossa linda cozinha da Vida Steel Share. Isso mesmo! Pra começar mais um Harmonizando. Hoje a gente vai preparar um aperitivo rapidinho e gostosinho pra você fazer aí pros seus amigos. Uhul! E hoje a bebida vem só depois. A gente vai fazer ovo cozido recheado, tá? Pra isso eu cozinhei 8 ovos. Depois que começa a fervura, eu contei 13 minutos e desliguei pra ele ficar bem durinho, tá? Então agora a gente vai descascar os ovos. E agora a gente vai descascar os ovos. Tá pronto o nosso ovo aperitivo. Olha como ficou bonito. Mas aí eu te pergunto, ele harmoniza com o quê? Ela harmoniza perfeitamente com uma cerveja Pilsen. Porque é uma cerveja padrão do Brasil e ovo tem muito aqui no Brasil. A gente consome muito ovo também. E com essa receita vai combinar perfeitamente. Nós vamos beber aqui uma cerveja que tem 4% de graduação alcoólica. Ela é muito refrescante. E vamos ver se vai dar tudo certo. Agora que nós já temos o prato e a cerveja, vamos ao que interessa, vamos provar pra ver se vai harmonizar de verdade. Vamos lá então? Vamos! A cerveja é leve e o aperitivo também é leve. E a cerveja dá uma quebrada no cítrico do recheio desse ovo. Ficou muito bom. Ficou bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer a receita em casa, tira uma foto e marca a gente nas redes sociais que nós vamos lá dar um like. Se vocês tiverem dicas pra gente do que vocês querem ver no Harmonizando, comenta aqui embaixo. Se você gostou, dá um like. Isso mesmo. E até o próximo Harmonizando.